Touro Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo a um amigo que precisa do seu apoio. Você sente a necessidade de desacelerar um pouco para ouvir os seus instintos mais profundos e ter um descanso sem se sentir culpado. Você não tem razão para isso. Humor Você terá a chance de provar a si mesmo que tem mais liberdade para agir do que tinha percebido. Ultrapasse seus limites. Amor Você se apega aos seus ideais e a qualidade de seu relacionamento vai florescer como resultado. As luzes estão verdes para telefonar para ele. Tenha coragem. Há previsão de festas. Dinheiro Seu otimismo será contagiante nesta segunda-feira. Novos encontros com contatos lucrativos estão na agenda hoje. Trabalho Você vai ser muito mais eficiente hoje e isso vai permitir que você faça um bom começo em novos projetos. Tenha um bom dia touro. Até amanhã. Tchau